DK136 acessórios, com acessório importante para sua picape, seu carro que é alto, você que tem criança, tem idoso na família, auxilia no embarque e desembarque do veículo e protege a lateral do seu carro, é o estribo plataforma Slim da marca CCF, temos ele na cor preta e na cor do alumínio, o famoso anodizado, DK136 acessórios, a loja que tem prazer em atender. DK135